Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do Acústico MTV do grupo Oh Rapa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Acústico MTV é o segundo álbum ao vivo do grupo Oh Rapa, lançado em 2005. O álbum foi produzido por Carlos Eduardo Miranda e pelo próprio grupo Oh Rapa. O álbum foi lançado pela gravadora Warner Music. O álbum faz parte da série acústico MTV da MTV Brasil e foi gravado nos dias 13 e 14 de julho de 2005 no estúdio local em São Paulo. Em 2020, a revista Rolling Stones Brasil elegeu como um dos 11 melhores acústicos MTV de todos os tempos. O álbum conta com a participação especial de Maria Rita nos vocais em O Que Sobrou do Céu e Rô do Cotidiano. O álbum foi lançado em formato CD e DVD, contendo 13 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do álbum Acústico MTV, Oh Rapa. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.